E não é que depois de muito tempo estamos com o Avatar World aqui no canal? De novo, né, Gabi? Só que agora, como faz muito tempo que a gente não passa por aqui, tem algumas atualizações, que umas são novas e outras não. Não sei qual foi a última, Gabi. Quando a gente dá play aqui, gente, a gente consegue ver, ó, um, dois, tudo que tá escrito new, três, quatro, cinco... E é isso. São cinco atualizações. Que a gente ainda não viu, mas vamos ver agora. Eu não sei nem qual que é a última que saiu, viu, gente? Então eu vou começar pela ordem, vindo por aqui, ó. Deixa eu ver, Gabi. Vou por esse daqui primeiro. Ótimo início. Tá vendo que é uma rua que tá ali? Uma rua? É, uma rua, não é? Mas por que os carros não passam ali, ó? Se liga, o caminhãozinho vai e faz a volta. Ah, ele faz a volta. Ó, ó o carrinho, ó o carrinho. Ele faz a volta. Vamos ver. Vamos clicar aqui. O que está passando aqui? Será que precisam da nossa ajuda? É um parque. É isso? Ah, que legal. Um parque. Tipo... Ou é uma escola? O que você fez, sim? Ai, eu cliquei e entrei. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, é a rua, Gabi. Ah, por isso que os carros não têm ido ali. Eu acho que é a rua onde... Área escolar. Aí os carros têm que ter o quê? Cautela. Cautela. Eu vou clicar aqui, ó. Pra não machucar ninguém. Olha que área pra jogar basquete. Sério, não tinha isso? Não. Cadê eu? Me joga aí, Xi. Calma, Gabi. Xi, me joga aí pra eu jogar basquete. Aqui, ó. Já foi, já foi. Xi, me coloca aí pra eu jogar basquete. Saindo. Aí, pronto. A gente só tá olhando... Xi, não me joga aí pra conversar com o pessoal. O pessoal precisa... Não vai conversar com ninguém ainda, Gabi. Eu quero conversar com a vizinhança, Xi. Será que aqui é o berçário? Ah, Gabi, entra nos lugares que já existem. Nossa, gente, esse sapo ainda não foi liberado? É sério isso? É sério. Nossa, faz muito tempo isso daqui. A gente já conheceu esse lugar, né? Já conhece a creche. Você viu como a minha memória é boa. Então, ali é o portão de entrada, entendeu? E aí, aqui, ó. Vai pra onde, Gabi? Aqui. Olha o ponto de ônibus pra ir pra escola. Tava dormindo. Eu fazia isso quando eu ficava pegando o ônibus todo dia. Não, não perdeu o ônibus, Gabi. Ah, isso já aconteceu. Já? Quem nunca? Você nunca? Porque tava dormindo? É. Jamais, claro que não. Ah. O que eu mais quero é chegar no meu objetivo. Eu achei que era normal. Ó, vou entrar nessa... Nessa... Banana. Isso é novidade, hein? Ah, não é novidade. Isso a gente nunca viu, hein? Já vimos, sim. Aqui no canal? É na escola, Gabi. Eles tão dentro da escola. Olha, que legal. É só, tipo... É um novo caminho pra chegar na escola. É como se você fosse pela rua, entendeu? É bom, Xi, porque se tiver alguma emergência, todo mundo tem... Pera aí, pera aí. Espera. Tô pensando numa coisa aqui. Vixe, não deve ser boa. Não faz muito sentido. Não, se você tá pensando, não faz. Não, não faz sentido isso aqui. Se eu quiser, é só eu clicar em cima do lugar que eu quero ir, pronto. Por que que eu vou na rua pra entrar na escola? Ah, isso não... Não faria sentido se tivesse carro. Não, não, não. Não, não, não. Xi, tudo depende da história que você vai fazer. Por exemplo, se liga nisso aqui, ó. Eu posso estar aqui na rua da escola, certo? Uhum. E antes, eu não conseguia fazer o quê? Sair da escola. Ai, Gabi, tem ações na porta da escola. Você pode chorar. Ah, não. Primeiro eu posso dar... Porque a mãe tá... Eu tô emocionada. Deixa o filho, você vai ficar aí na escola, tá bom? Mamãe, é porque eu acho que eu ainda não estou preparado. Tá, sim, não chora. Eu não consigo, as lágrimas caem dos meus olhos. Ai, tudo, eu também vou começar a chorar. Mamãe, não chore. Ou você pode ficar nervoso porque você é confuso. Impaciente com o quê? Com o ônibus, véi. Entendeu, Xi? Com o ônibus, o ônibus. Eu venho aqui, ó. É pro outro lado. É pro outro lado? Eu saio da escola. Ô, Lili, anda! Você viu isso? Eu não sabia dessa função. Deixa eu ver se eu aprendi a andar. Mentira! Palmas pro Avatar World. Sensacional! Faz tempo que eu não passo por aqui. Eu não sabia se já era assim. Eu não sei a quanto tempo isso existe. É, também não. Mas eu achei muito demais. Não, não, deixa eu ver de novo. É como se eu estivesse vendo um bebê caminhando pela primeira vez, Xi, Lili. Nossa! Olha lá, ele fez... Olha, ele fez ligar. Sensacional! Sensacional! Eu também sei fazer. A minha calça é verde e talvez desapareça no Chroma. Aqui, ó. Vai ficar parecendo que tá voando. Ó. Ó! É que vocês não tão vendo o meu pé de dançarino. Tá bom, Gabriel. Quem me conhece sabe. Ó você ali no ponto de olho. Esse sou eu esperando o ônibus passar. E aqui eu... Ô, Gabi, mas não, você tá errado. Vem aqui pra escutar. Você tá super errado. Aquela, aquela... Aquela... Para! Você tem que me acordar. Ele tá dormindo. Foi mal. Aquela situação de impaciência é só se dar ali na porta da escola. Eu não posso ficar impaciente aqui no ônibus? Não, não pode. Ah, não, mas faria mais sentido ficar impaciente aqui esperando o ônibus. É, mas o ônibus é... Xi. Olar. Pera, deixa eu ver as opções, gente. Xi. Ó, tô impaciente. Tá vendo? Uhum. O quê? Ah, já sei o que que é. Se eu tô aqui esperando o João Pedro ou a Xirilin sair da escola. Aí eu fico tipo... Hum, cadê? A aula não termina. Aí eu descubro o quê? Que eu cheguei adiantado e ainda falta uma hora. Ah, que legal, hein? Da hora. E esse outro é quando eu chego. Oi, Gabi. Cheguei. Qual cara que você acha que eu vou fazer pra você? Você vai fazer essa cara aqui, ó, quando eu chegar. Ah, Shirley. Você finalmente chegou. Sim, é isso que você vai fazer. Não, mas não é essa cara. Deixa eu ver se eu também sei andar. Ah, Shirley andando e ficando cada vez mais longe do Gabriel. Uh, corri. Legal, Gabi. Gostei. Interessante, interessante tudo isso. Vamos ver o que mais tem aqui. Eu queria que tivesse um ônibus. Um ônibus. É. Agora aqui, ó. Outra novidade é esse lugar aqui. Eu vou até tirar minha blusa, pessoal. É pra looks. Deu calor. Vamos lá, Shirley. Ah, mouse. Não joga no chão, não, gente. Jogo, sim. Agora vai sujar minha blusa. Ah, mas isso aqui já não tinha? A gente já não tinha visto? Não, tá escrito new. New é o quê? Novo. Novo, é. Vamos explorar o lugar. Até porque agora eu ando. Uhum. Eu estou caminhando bem feliz. Eu posso falar e andar? Não, melhor não, Gabi. Eu estou caminhando bem feliz. Agora eu posso cantar e de costas posso andar. Porque eu estou caminhando feliz. E eu falo sempre... Tá bom, tá bom. Legal, né, Shirley? Olha, a gente pode construir um look novo aqui. Por que look? O que você acha? A gente já... Tá boa essa roupa? Tá boa, mas a gente tá na loja, né? É uma loja do quê? Uma loja de roupas... Não sei. Não faz ideia, né? Eu sei do que que é. Deve ter segredos, viu, Gabi? Segredos. Sempre tem segredos. Por exemplo, essa bolota vermelha, se você clica nela, olha o que acontece. Apaga. Apaga. Mas se você clica de novo... Acende. Não, mas deve ter segredos, Gabi. Em algum lugar. Segredos... Ó, tá vendo que tem mais bolotas aqui? Se você clica nessa bolota, não acontece nada. Ué, e nessa outra aqui, ó... Gabi, você não pode... Apaga. Então deve acontecer aqui também. Deve apagar. Apaga, Shirley. Ué, por que que essa não apaga? Hum, parece que temos um segredo para ser descoberto. Deve ser, Gabi, deve ser. Mas hoje eu não vim aqui trazer segredos. Não, a gente veio ver. A gente veio... Quais são as novidades? Olha a loja... Olha, que bonitinho dentro da caixa, gente. Que isso, que isso? Tem tênis. Também colocaram uma tesoura dentro da caixa? Não. Ou seja, se eu quiser calçar um tênis, eu vou calçar uma tesoura no pé? Não, isso daqui é outra coisa, Gabi. Isso daqui não tá pra vender, não. Isso daí deve ser de cliente, ó. Porque a outra sacola tá até com o cartão de caixa. Ah, então não nos pertence, né? Não nos pertence. Aqui é isso, Gabi. É basicamente tênis... Que legal, mano. Tem um chapéuzinho do sapo. Mas é da criança. Nossa. Você não pode mexer no chão. Deixa eu ver se ele me empresta, Shih. Eu quero que você tá jogando as roupas tudo no chão. Calma aí, Shih. Deixa eu falar com você. Eu gosto de ir falando. Ô, Shirley, você não sabe. Eu vi um menino usando um chapéu de sapo e eu vou lá ver como é que é, tá bom? Já volto. Eu queria saber se dá pra correr. Correr? É, porque daí eu corriia de você. Então, é o seguinte, o meu nome é Gabriel, né? E aí eu tava vendo que você tem um sapo muito divertido aí na cabeça. Será que você poderia me emprestar pra eu ver como é que fica em mim? Fala. Você fez com o menino? Não, pera, pera. Pode parar de chorar. Ele não é tão... Tá, ele é. Mas ele não vai fazer nada com você. E eu fico quieto. Nossa, gente, eu só queria testar. Devolve o chapéu de sapo do garoto. Calma, menino, já devolvi e não paro de chorar. Parou. Ô, gente. Meu, que da hora. É um Apple Watch. É um Apple Watch? É um relógio, né, Xi? Ué, mas ficou assim na minha mão? Tá vendo? Não ficou parecendo um relógio? Nossa, velho. Ou não tá no meu braço? Não, acho que tá na sua mão. É que você tem que... Primeiro você compra, depois você usa. Tá? Não, Gabi, não é assim. Não vem subtrair as coisas do local. Ô, Gabi, então vamos pra outra. Não, porque a menina tava conversando sozinha, me chamou a intenção. Ah, ela conversa sozinha mesmo, é. Que doidinha. As pessoas conversam. Agora, olha isso daqui. Outra novidade. O que você acha que é aqui, Gabi? Bem, olhando pela sacada, Xi, é uma loja que vende setas. Mas não é qualquer setas. São setas viradas para cima. Não, não deve ser isso. Deve ser uma loja que vende bolsas e malas. Não, desculpa, Xi. Porque, olha aqui, olha aqui, é uma malona. Não é uma mala ali? Mas por que fariam setas? Não, vamos clicar então pra ver. Não faz sentido. Nossa, é uma loja de grife, né? Gente, vamos lá, vamos lá. Entra aí, Xi. Será que a gente é bem-vindo? Com certeza não. Com certeza não, né, Gabi? Ah, vamos ser educados e esperar alguém chamar. Esperar o quê, gente? Ah lá, a moça já tá dando tchau já. Ela tá chamando ou ela tá conversando? O que é isso aqui, gente? Oi, tudo bem? A galera conversa sozinha. Eu vim aqui pra saber do que se trata esse local. Ah, esse local aqui, a gente vende setas. Lítico. Só que são setas viradas pra cima. Ela que falou, ué. Não é. Deixa eu ver. Gente, eu tô super confusa do que que é isso. Vem aqui, Gabi. É um escritório, Xi. É um escritório? Ah! O rapazão, ao invés de trabalhar, ele tá o quê? Gabi, a gente tá invadindo o trabalho das pessoas, entendeu? Pelo jeito, eles não tão trabalhando muito, ó. Porque o menino tá dormindo. Ele tá no horário de almoço, né? Será? No horário de almoço dele, ele pode fazer tudo. Mas às quatro da tarde é horário de almoço, gente? Ali tá falando que é três, Gabi. Ah, e três da tarde. Então é a sexta do dia. Sexta, sei lá como que fala. Deixa eu perguntar pra essa também. É, eu vi que vocês estão aqui trabalhando, né? Só que a gente não sabe direito o que que vocês vendem. Ah, aqui a gente vende setas. Setas de todo tipo. Setas viradas para cima, para baixo, para direita e para esquerda. É uma loja de setas. Não é loja, Gabi. É um escritório. Ela que disse. Mas é o escritório aqui. Ela que disse. Moça, então me dá duas setas aí. Não, aqui não é uma loja. Aqui é um escritório. Ah, é isso que eu tô dizendo. É isso que eu tô dizendo. Ai, Xene, você tá confusa. Agora aqui... O que é isso? A loja do chefe. Eu sempre quis ser o chefe. Gabi, você não é o chefe. A partir de hoje eu sou o chefe porque sentei na cadeira do chefe. Você viu o que você fez lá? O que que eu tô? Olha lá. Olha lá. É um trabalho que você não sabe fazer. Vamos ver. Vamos ver. Esse daqui é como... Aqui eu estou... Ih, deu problema na máquina. Ele tá cansado. É, trabalhar cansa, né, pessoal? E aqui? Vamos ver. Aqui eu tô felizão mandando um e-mail. Fazendo qualquer coisa, né? Queridos clientes, hoje eu vou vender muitas setas. Setas de todos os tipos. Olha lá, agora. Nem vendo setas nada. Olha, aqui é a copa. Nossa, que legal. Sério? Já tá na hora da copa, gente. Não. Não é a copa do mundo. É a copa de almoçados funcionários. Poderíamos... O que que você tá fazendo aí? Aqui eu posso dar aulas. Posso explicar sobre o meu negócio. Chile, por favor, tome seu lugar. Obrigado. Mocinho, pode acordar? Sim, chefe. Desculpa, chefe. Como vocês podem ver, a nossa empresa está com a seta virada pra cima. Isso significa que os negócios estão bons, porque o lucro está alto. Eu tenho uma dúvida. Pode perguntar, por favor. Dona Chile, pode perguntar. Eu quero saber se quando a empresa estiver com os lucros baixos, a seta vai estar virada pra baixo. Bem, é que realmente dá um trabalho virar a seta. Então a seta sempre estará apontada para cima. Uhum. Mais alguma pergunta boba? Não, nada. Obrigado. Desce daí, Gabi. Você viu como eu posso ser um bom chefe, gente? Pode ir na... Ai, mais baias. Gente, tá faltando funcionário nessa empresa, hein? É mesmo, dá pra contratar. Ai, é muita gente. A gente pode agora trabalhar, então, como? Eu não quero trabalhar. Porque eu recepcionei. Vai trabalhar, Ti. Não, eu não quero. Aqui, ó. Eu sou seu chefe, eu preciso que você atenda uns clientes. Pode conversar. Venda setas. Vamos, tente fazer uma venda. Vamos ver se você é boa. Oi, tudo bem? Quer comprar seta? Não quer? Ah, que raiva. Não quer? Então para de ficar falando comigo. Meu Deus, Deus, Chile. Não! Não é assim que vende seta, não. Ai, Gabi, eu não sirvo pra isso. Você não pode ser ignorante assim, gente. E o que mais que tem aqui? Bem, aqui temos... Ah, sala de reunião. Ah, parece que a reunião já começou. Olá, queridos. Hoje nós estamos aqui para mostrar pra você que a empresa vende. Certo. Muita gente acha que a empresa vende o quê? Seta. Falei pra você? Mas não, nós somos uma empresa de lanches. De lanches. Nós estamos aqui para vender muitos lanches e abrir franquias. Não, mas... Oi, pode falar. Eu tenho uma pergunta. Se aqui vende lanche, por que aqui no alto do prédio tem seta e não lanche? Eu acho que é óbvio que aqui vende setas. É porque a gente não tinha como colocar um lanche lá em cima, entendeu? E a seta estava com um custo-benefício muito melhor. Mais alguma pergunta idiota? Não, não. Muito obrigada. Estão todos dispensados. E que obrigado. Nossa, ainda bem que eu não estava mais aguentando esse ambiente de escritório. É porque, gente, você tem que trabalhar, gente. Porque eu não quero trabalhar no escritório, Gabi. Tchau, moça. Ela está falando. Olha, nós dois estamos andando juntos. Ah, que bonitinho. Tchau, gente. Muito obrigado. Simpático essa galera, hein? E vamos ver o que é isso aqui, Gabi. Opa, outra novidade. Só de olhar, você acha que é o quê, Xi? Parece alguma coisa de esporte, né? Eu sei o que é. Uma escada. É um metrô? Chuta metrô? Aham. Não, eu olhando assim, penso que é uma loja que vende pirulitos. Pode ver, tem aqui um pirulito de uva. Não, não, não. E um pirulito de maçã. Gente, eu acho que você tinha razão. É o metrô, Gabi. É o metrô. Eu sempre quis andar de metrô no jogo. Porque na vida real eu já andei muito e não é tão legal. Subiu. Não, calma, Xi. Lá embaixo primeiro. Foi sem querer, né? É porque você vem de cima, Gabi. Eu achei que era escada rolante. Aí a gente vem aqui. O que que faz aqui? Dinheiro. Muito dinheiro. Tô rico. É só aquele cara que vem dinheiro? Dinheiro. Não, tá saindo da conta do banco. Ah, tá. Aí eu venho aqui e coloco aqui o dinheiro. Ué, eu não quero o ticket. Não, não é assim que funciona ali, ó. Ai, cartão. Cartão. Coloca ali. Não. Ué, gente. Não tem lugar de pegar moedas aqui? Não, Gabi. O que você tá fazendo? Desculpa, desculpa. Tô sacando todo o dinheiro do banco. Moço, por favor. Eu quero passar. É, não tá saindo aqui o bilhete. Não acredito. Ixi, você chegou bem na hora do almoço dele. Esse daqui funciona. Não, mas se você for pessoalmente, também funciona. Não funciona? Larga o cartão. Sem o cartão? E tenta andar. Estou extravogada. Hum, tem alguma coisa acontecendo aqui? Quem abriu essa porta? Não, moço. Quem abriu essa porta? Abriu e não fecha mais. Eu vou ter que te prender, mocinha. Meu Deus, por causa disso. Enquanto eu dormia, você tentou invadir o espaço, né? Não tentou invadir. Eu tava aqui com o meu bilhete, ó. Travel, é viagem. Infelizmente, tarde demais. Eu vou ligar para a polícia. Que horror. Opa, você não é a polícia? Opa, opa, eu me confundi, gente. Você já tá do lado de dentro? E aqui é o lado de fora? Você está livre para passar? Desculpa, coisa minha. Eu tô do lado de fora? Você tá do lado de dentro? Não, você que tá. Não, eu tô do lado de fora. Aqui é o lado de fora? Não, aqui é o lado de fora. Aqui é o lado de dentro, gente. Eu tô tão confuso. Eu tô muito confuso. Moço, pode dormir, pode. Ó, tá um dinheirinho pra você. Eu ia esquecer tudo, mas se eu não entendi. Olha, aqui a gente espera o trem, é isso? Olha, você pode conversar com os senhores. Olha, eu tava aqui em cima. E cadê? Tá todo mundo esperando, ó. Gente, olha. Olha, isso aqui tá triste. Não, ela vai me contar o mima. Vai lá ver, Gabi. Eu vou. Deixa que eu vou averiguar. Xi, o que tá acontecendo aqui? Olá, tudo bem? A gente tá na dúvida aqui. O que tá acontecendo, né? Porque a gente tá no metrô. Mas eu não vi nenhum metrô. Não vi ônibus. E aqui vim de setas? O que foi? Ela tá... Xi, tá com algum problema? O que tá acontecendo? Xi, ela não fala nada. Xi? Oi. Xi, eu tô falando ali com uma moça. Deixa eu ver. E ela não tá falando comigo. Ela tá, tipo, me ignorando, sabe? Ah... Ali, ó. Peraí, Gabi. Eu acho que eu sei o que é. Dá seu dinheiro. Aí, faz umas caretas, Xi. Ela tá fazendo mímica, Gabi. Ah! Eu acho que é isso. Mas ela não pode conversar comigo? O que foi? Esse dinheiro é dela? É, agora que você pôs ali dentro da caixa. Não dá pra pegar. Ixi, Gabi, agora já era. Gabi, vamos sair daqui? Tá. Vamos subir? Porque o trem nem tá passando. Esse senhor aqui tava conversando com você. Então, né? E aí, você não sabe o que aconteceu. Hoje eu acordei aqui em casa e estava chovendo. Mas aí, como eu cheguei aqui dentro, já estava calo... Oi, oi. Senhor, eu preciso ir agora, tá bom? Não, mas deixa eu te explicar. Foi muito bom. Tchau! Tchau. Vem, Gabi, vem. Chega. Eu preciso subir, Gabi. Tardado. Essa começa por aqui, entendeu? Legal esse espaço aqui, hein? Você vem daqui, ó. Ai, que despeixe ali, ó. Serve pra quê? Gente, mas todo mundo dorme nesse lugar. Pensa num povo cansado. É. Olha aí. Cansado esse do avatar. Tudo. Eu me identifico, viu, Gabi? É, por isso você gosta, né? Por isso. Aqui tem uma loja de skate, boné. Aqui deve ter vários segredos, viu, Gabi? Deve ter. Deve ser repleto de segredos. Dá pra descer? Não. Muitos segredos devem ter aqui, né? Se você quiser, acho que ele pode fazer um vídeo só revelando todos esses segredos. Se já não foram revelados, né? Por você? Não, por outras pessoas. Não, outras pessoas sim. Mas a gente quer ver você revelando. Ah, eu. Claro, claro. Claro, que é uma maneira bem especial de revelar segredos, né? Com certeza. Eu esqueço onde eles estão. Porque primeiro a Shirley vê como que o pessoal revelou pra fingir que ela que descobriu. Não, Gabi, eu tento descobrir sozinha, hein? É, mas não consegue. Então ela vê o pessoal revelando. Eu vejo se o máximo que eu posso depois. Ah, fica quieta, Gabriel. Daí vamos ver o próximo aqui. Que mais de novidade. Opa. Olhando assim, xerilinho. Nossa, parece aquele gatinho que tava lá no negócio do metrô. Parece. Olha só como eu sou atento aos detalhes. O gatinho tá fazendo o quê? Pescando. Pescando. Então eu acho que é um lugar onde todos vão poder pescar gatos. Claro que não, Gabi. Parece até um chafariz, alguma coisa assim. E outra, tá no meio da cidade, da praça. Ah. Vamos ver. Ah lá. Começamos sentados. É o mesmo lugar. É a parte de cima. Sério, Du? Descendo é o metrô. Desce o metrô. Subindo essa parte da praça. Mas cadê o gato pescando? Tá lá na frente. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não precisa ter só um lugar. Tá aqui. Que bonito. Posso pescar também? Você acha que pode jogar uma moeda? Gente, deixa eu tentar. Eu amei isso aqui. Gabi, será que pode... Filho do céu, meu olho ficou amarelo. Tá, tá, tá. Deixa eu pegar eu aqui. Pera aí. Deixa eu fazer uma coisa. O que você vai fazer, Chih? Dá licença, já volto. Tá, Gabi? Fica aí. Oi, tudo bem, gente? Olha lá, o moço até mudou de lugar, ó. Não, não. Então, é aí eu tava te falando sobre o tempo. Porque o tempo hoje tá bem frio. Olha, mudou. A pessoa. É outro artista. Outro artista. Mas eu vou pegar as moedas emprestado. Obrigada, viu? Ele deixou? Deixou. A gente é amigo. A gente conhece toda a galera aqui do metrô. É mesmo? Eu achei que era a primeira vez que você tava vindo aqui. Não, não. Eu quero ver se dá pra jogar moeda aqui, Gabi. Ó, uma pra você e uma pra mim. Boa. Vou fazer um pedido. Faça um pedido. Pode fazer já um pedido. Tá, já fiz. Não, você tem que falar pra gente. Não, não tem. Agora eu vou jogar. Agora eu vou jogar. Agora eu vou jogar. Agora eu vou jogar. Ah, não dá, Gabi. Tudo esse tempo. Ela foi lá embaixo, conversou. Subiu, pegou o dinheiro que não era dela. Gabi, 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 Gabi. O que foi? Guarda, guarda que meu desejo vai se realizar agora. Sério? Eu acho que sim. Qual que é o seu desejo? Vem, vem, vem comigo. Onde, Chi? Aqui, ó. Hot dog. Moça, eu quero esse daqui, ó. O número 2 eu vou querer. Não, pera. O número 3. Ou surpresa. Não foi isso? Você pediu? Mas eu gosto de... Não, o número 2. O número 2. O que é minha moeda, gente? É porque não é custo esse valor, né, Chi? Eu quero meu lá, Chi. Não. Saiu. Saiu. Não grita, não grita. Não pode gritar assim. Ah, tinha um aqui já. Não sei se era o meu, Gabi, mas eu vou comer. Você pagou, Chi? Eu dei a moeda. Ele que não quis aceitar. Ah, e vindo por esse lado, né? Pronto. Não é porque você deu o valor errado. Esse era o seu pedido? Do quê? É, tô com fome, né, Gabi? Amei. É porque, assim, eu também tava querendo um cachorro quente, sabe, Chi? Então pede aqui pra ele, ó. Eu posso? Ali. Pronto, já tá pronto. Não, mas eu não gosto desse sabor, sei. Não, esse sabor vem... Vem pimenta ralapenho. Maravilhosa. É, mas aqui agora eu tava... Aqui. Eu tava afim de comer um outro sabor. Que outro sabor? Ah, sei lá. Eu queria só salsicha purê e pão. Ah, então... Desculpa. E esse refrigerante de limão, você quer? É, não. Eu prefiro a coca... Não, pode ser a coca zero? Não tem. Pode ser esse, então. Tenho certeza, você não quer? Eu quero, eu quero. Hum. O que foi? Tá com cheiro ruim? Não, é... Parecia que sim, tô. Mas não tem mais nada aqui, Chile. Oi, Gabi, desculpa. Acabou, né? Ah, véi. Então me dá aquele cachorro quente mesmo, vai. Já comi. Gabi, você demora muito pra decidir as coisas, né? Chile, você sai comendo... As comidas que são minhas. É que eu gosto tanto. Ah, são atalhos, Gabi. Atalhos? A gente vai dire... Aqui, a sorveteria. A gente já veio aqui na sorveteria. Mas agora dá pra vir daqui... Daqui, do centrinho. É como se fosse uma cidade mesmo, né, Chile? Sim. Ó, caminhos, tá vendo? Se você tá aqui e desce essa escada, olha pra onde você vai. Lugar nenhum. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Escreve aí embaixo os segredos que vocês sabem, pra no próximo vídeo eu poder trazer aqui no canal. Valeu, família Gachi. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.